O caso indígena dos dois fazendeiros que estão presos, suspeitos pela morte da indígena do povo Pataxó, no sudoeste da Bahia. O conflito começou por causa de uma disputa de terras. O governo federal enviou uma comitiva para a região. Depois de desembarcar na Bahia, a ministra visitou os feridos em um hospital de Ilhéus. Sônia Guajajara conversou com o cacique Nailton Muniz, que foi atingido por um tiro no rim e precisou passar por cirurgia. A irmã dele, Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, morreu baleada no conflito. O meu irmão morreu no meu braço. Quando eu atirar o Nega, eu fui segurar ela e me atiraram aqui também. Depois do hospital, a ministra visitou a região do conflito, perto da terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, cerca de 200 ruralistas, que fazem parte do movimento Invasão Zero, se mobilizaram por meio de um aplicativo de mensagens, depois de uma fazenda ter sido ocupada e reivindicada por indígenas do grupo Pataxó Arranran, na região rural de Itapetinga, no sudoeste do estado, a 315 quilômetros de Salvador. Neste domingo, os fazendeiros cercaram a área com dezenas de veículos. Foi quando houve o conflito. Dois suspeitos de participação no assassinato da indígena foram presos em flagrante. Um indígena que portava uma arma artesanal também foi detido. Policiais apreenderam quatro armas de fogo. Segundo o levantamento mais recente, feito pela Comissão Pastoral da Terra em 2022, foram registrados naquele ano 211 conflitos em áreas rurais da Bahia, envolvendo indígenas, quilombolas e movimentos organizados, como o MST. O estado fica atrás apenas do Maranhão e do Pará, em número de casos. É inaceitável. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de violência contra qualquer comunidade na Bahia e no Brasil. Nós não aceitaremos qualquer tipo de justiça feitas pelas próprias mãos das pessoas sem seguir a Constituição. Os indícios das armas é de que elas realmente foram utilizadas no confronto, elas realmente foram utilizadas para disparar no fogo, e os dois conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio. Eles serem presos à disposição da Justiça. E Gabriel Nascimento segue acompanhando também esse assunto. Já quero conversar com ele mais uma vez. Oi, Gabriel. Oi, Silvana. Trago agora informações sobre o estado de saúde das pessoas que foram socorridas e permanecem em unidades do interior do estado. Dois dos seis feridos, dois estão em estado grave, são duas mulheres. Uma foi baleada na região do abdômen e a outra teve traumatismo craniano e também uma fratura na clavícula. Elas estão no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Outros três estão estáveis no Hospital do Cacau e também no Hospital de Base, em Itabuna. O cacique Nailton Muniz Patachó, que você viu na reportagem, conversando com a ministra, que foi baleado, passa por cirurgia no Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga. Ele deu entrada na unidade consciente, mas o estado de saúde dele não foi informado. A gente espera que o procedimento tenha sido bem sucedido. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez ontem todo esse percurso, foi até a terra, inclusive, alvo do conflito, na cidade de Potiraguá, na zona rural, e hoje deve retornar a esse local, porque vai acontecer o velório de Maria Fátima, que foi baleada e não resistiu aos ferimentos nesse último final de semana. Ontem teve protesto na BR-101. Três trechos da rodovia foram bloqueados por membros do Movimento Sem Terra. Trechos em Teixeira de Freitas, Itabuna e Tabela. Em nota, o Movimento Sem Terra informou que pelo menos 500 famílias participaram desse ato, cobrando mais rapidez na investigação e também criticando o governo do estado, afinal, segundo o MST, faltam ações que protejam os indígenas aqui da Bahia de conflitos como esse que aconteceu no final de semana. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que esse bloqueio durou cerca de uma hora ontem e eu trago informação também sobre as defensorias públicas da União e do Estado, além do Ministério Público Federal, que divulgaram uma nota em que sinalizam a ausência de ações por parte do Estado diante dos ataques contra indígenas na Bahia. Ressalto que esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapitinga e o policiamento segue reforçado nas terras para evitar novos conflitos. Até agora, dois fazendeiros foram presos e, claro, a gente vai trazendo os detalhes à medida em que eles forem surgindo. Silvana. Obrigada, Gabriel, portanto, atualizando essas informações para a gente. Silvana.